Então gente, só vim aqui pra dizer que eu dei mais que um tempo do Inesperado, né? Tá saindo o dia 28 e não o dia 27. E segunda, caso você tenha ficado em último, que é o oitavo lugar, não fique triste, ok? Vai ter outras vezes e é por isso que eu deixo vocês fazerem duas. Então agora aqui estão todas as edits, vocês vão ficar um tempinho olhando pra elas aí, entende? Não vai ser um tempinho muito longo? Ou vai ser? Sei lá. E que vai apresentar o Davi, porque ele não apareceu em nenhum edit, foi só eu e o pessoal. Então, um beijo e olha que edit linda, todas estão lindas, tá bom? Todos os desenhos estão lindos. Mas tem um tio. Ai. Bem, agora eu quero dar três avisos. O primeiro é, eu não tô bonitão, né gente? Olha que bonitão que eu tô. Na verdade, você piorou, meu amor. E o segundo aviso é que a pessoa que tinha ficado em último mesmo, que era o nono lugar, ela tinha tirado o vídeo, então acabou ficando em oitava outra. E agora vamos para a terceira e última. Eu quero agradecer pelos 150 ou até mais que a gente vai estar ganhando. É isso. Um beijo e tchau. Hã? Aham? Aham? Hã? Ok, Selena. Já já tô passando aí. Não, não se preocupa. Quem é Selena Davi? Que tal a gente brincar do meu jogo preferido, fuja da namorada? Ai gente, sou eu crazy. Essa é minha nova eu. Agora eu tenho que ir. Volta aqui, seu desgraçado. Não querida, não, não, não. Vem cá, seu gado. Tchau.